Ao todo fica três anos no exterior, longe da família e dos amigos. Na volta é acolhido pelo arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que o leva para a Pontifícia Universidade Católica. O Dom Paulo, acho que bancou a contratação dele, peitou os militares, teve muito problema com os militares, porque meu pai estava praticamente cerceado, não podia lecionar no país, e o Dom Paulo bancou e falou, não, eu quero o Florestan dando um curso na PUC, e contratou meu pai. Na década de 70, Florestan Fernandes enfrenta reveses que vão marcar profundamente a última etapa de sua vida. O primeiro é uma transfusão de sangue contaminado por hepatite C, durante uma cirurgia em 1975. Quatro anos depois, vem a anistia, e com ela, a possibilidade de voltar à USP. Mas o sonho vira decepção. Ele achou que ia ser reintegrado à universidade, que era o mundo dele, era a universidade, e os anos tinham se passado, e os cargos tinham sido ocupados por outros intelectuais, por outros professores. O fim do regime militar abre caminho para a constituinte de 1988, e uma nova virada acontece na vida de Florestan Fernandes. Ele está doente, e a família pede que descanse. Mas Florestan resolve que é hora de sair da teoria para a prática. E aí ele foi para uma reunião com o Lula, o Suplicy e o Zé Disseu. E aí nessa reunião ele decidiu entrar no partido e sair candidato. No primeiro momento ele levou, acho que inclusive ele ficou surpreso. Mas nós conversamos bastante sobre o PT, sobre as correntes internas, sobre o papel que o PT poderia desempenhar no Brasil, sobre a esquerda, sobre o socialismo, sobre a situação do Brasil, sobre as nossas histórias comuns. Eu tinha muito empenho, eu tinha certeza que o professor Florestan Fernandes ia ser eleito, ia jogar um papel importante na constituinte, e eu acreditava que era muito importante para a nossa geração de 68, para a geração de professores que fundaram e construíram a USP, o pensamento científico brasileiro, inclusive por causa da repercussão internacional que teria uma eleição do professor Florestan Fernandes, era muito importante a presença dele na constituinte. Seria um elo com a universidade, um elo com a academia, um elo com a ciência. Eu disse a minha mulher, o Florestan é realmente um homem admirável, é um homem fora de cérebro, e com a saúde que ele tem, ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ir para Brasília, entrar em debate, ficar sentado o dia inteiro na câmara, ele não dura muito. Ele vai morrer. E, portanto, ele escolheu esse tipo de morte como a morte do grande servidor da coletividade. Servidor do povo. Ele vai morrer lutando. Foi o meu maior erro. A eleição para deputado rejuvenesceu o Florestan. Ele não só passou quatro anos de luta, como foi reeleito, mas mais quatro, e queriam que ele fosse reeleito, aí ele não quis. Quer dizer, portanto, ele é um homem capaz de desenvolver uma combatividade e uma luta com a saúde combalida. Escrevendo, produzindo, lutando, indo a congresso, pegando gente à unha, se fosse preciso. O próprio presidente Lula sempre relata os acontecimentos da Constituinte e a presença de Florestan Fernandes ao lado de Plínia Rua de São Paes. É muito marcante na Constituinte. Teve um papel importantíssimo que depois se desdobrou no seu próximo mandato. Todas as comissões da Câmara, e dificilmente a Câmara tomava uma decisão, mesmo os partidos que se opunham às ideias de Florestan Fernandes, os deputados que atuavam nas áreas da educação, da ciência, da cultura, nunca deixavam de consultá-lo, nunca deixavam de ouvi-lo. E ele tinha essa característica que, apesar de ser um homem de pensamento definido, não era um homem secretário, não era um homem estreito. Lutavam sempre juntos, muitas vezes até contradizendo aquilo que a bancada do PT assinalava como necessária na atuação de uma oposição realmente atuante. Porque nós entendíamos que a oposição nem sempre deve contradizer. E muitas vezes aquilo que o partido afirmava estava sendo afirmado pela situação, pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. A diversidade do Congresso, os debates, as negociações, os acordos, o regimento, a convivência parlamentar. Brasília é um mundo novo e muito diferente do ambiente acadêmico em que Florestan Fernandes sempre viveu. No discurso de estreia, ele faz um inventário dos ideais que levaram à Câmara. Eu talvez seja o calouro mais velho desta casa. E sinto-me honrado em estar nesta condição de um calouro com 66 anos. Nós tivemos uma transição que se chamou transada. Isto é, a atual Nova República nasceu de um parto da ditadura. E o que nós herdamos foi uma ordem institucional ilegal. Estamos aqui para elaborar uma Constituição para hoje e para os próximos 25 ou 50 anos. Nós estamos em uma situação extrema. A nossa burguesia ganhou uma oportunidade histórica nova. E torna-se estranho que eu, marxista, venha aqui defender a validade de uma Constituição burguesa e a renovação de uma Constituição burguesa. Mas esses são os fatos históricos da nossa evolução. E contra fatos inesoráveis, não há como fugir. O professor Fernandes, professor, quando subia na tribuna, ele era uma das poucas pessoas que conseguia criar um ambiente de reverência, um ambiente de respeito. Todo mundo sabia quem era aquela figura. Talvez nem tanto interessasse o discurso que político, os discursos já são todos eles codificados previamente, eles já sabem qual carrega do jogo. Mas no caso do professor Fernandes, do Florestan, diferentemente de outros políticos, ele exercia um certo fascínio pela história dele. Por isso aquele ambiente de reverência. Tenho muito orgulho de ter convivido com ele, de ter sido um discípulo dele, de ter preservado a minha relação com ele, apesar de muitas divergências, porque, como é natural na disputa política, na vida político-partidária, sempre nós temos divergências. O professor Florestan Fernandes era muito inflexível, muitas vezes na linha de pensamento, e eu, às vezes, brincava com ele, falava, professor, deixa eu ser um pouquinho pragmático, professor. E ele ficava bravo comigo, às vezes. Apesar de se mostrar atuante, sua adaptação à vida parlamentar é feita com alguns sacrifícios e também com descobertas. Ele voltou a ter, no final da... na parte, enfim, depois da maturidade, voltou a ter os ideais da juventude dele, com a mesma pureza, com o mesmo empenho. Mas ele não se sentia cômodo na Câmara. Mais de uma vez ele foi falar comigo no Senado, para se queixar, porque não davam para ele as relatorias importantes, ele estava um pouco... enfim, não sendo considerado suficientemente. Ele não se sentia cômodo naquele mundo, porque o Florestan, na verdade, era um acadêmico, com muita vocação social, com muita vontade que o mundo fosse melhor, com muita solidariedade para com os mais humildes, para com os mais pobres. mas ele era um acadêmico. E o mundo do Congresso não é esse, não é assim. É um mundo muito mais de pequenas, enfim, as espertezas, e um quer passar à frente do outro, e ter diatribes, um debate rápido. Não é o estilo Florestan. Ele era um estranho no ninho ali, né? Tanto que os deputados não chamavam ele de deputado, chamavam ele de professor. E acho que ele passou a entender melhor o Brasil no momento que ele entra no Congresso. Ele era um grande teórico ali, ele tinha prática no dia a dia, na frente dele.